Vocês acreditariam se eu dissesse que é quase garantido que vamos ter remakes e reboots de Sonic? Será que o remake de Sonic Adventure 1 e 2 vai vir? Venham comigo! E aí galera, beleza? Aqui quem fala sou eu, Tronic! Bem pessoal, hoje eu vim trazer pra vocês a mais recente notícia envolvendo Sonic. E pra resumir, vamos ter remakes e reboots de Sonic. Isso tá quase confirmado! E antes de explicar isso melhor, comentem aí pessoal, qual jogo vocês acham que merece um remake? Deixem seu comentário e já vão deixando seu like e se inscrevam se querem estar sempre antenados em novidades de Sonic, beleza? Pessoal, toda essa conversa sobre remakes e reboots saiu de uma recente entrevista. O presidente e CEO da SEGA do Japão, Yukio Sugino, meio que anunciou, entre aspas, que o número de reboots e remakes de IPs clássicos estaria a caminho, especialmente mencionando a franquia Sonic. Em uma entrevista com a Famitsu, o CEO comentou sua satisfação com o sucesso do Frontiers e com o filme de Sonic 2. E o Kio citou o novo jogo de samba de amigo, que não é um reboot, e sim só mais um jogo novo pra franquia. E como esse jogo, apesar disso, tem elementos de um reboot. Ele disse que tá interessado em explorar reboots ou jogos com aspectos de reboots como esse. Ele também citou o Sonic Superstars como exemplo. É um retorno da ação 2D, e apesar de ser um jogo novo, ele tem elementos de um reboot. E ele também adicionou que reboots e remakes serão considerados quando estiverem planejando o futuro de cada IP, especialmente Sonic. Ele respondeu que vão considerar isso de acordo com o que acham apropriado no momento pra cada IP, considerando que talvez isso seja o melhor a se fazer. Eles estão considerando isso com Sonic. Apesar de que eles pensariam bem nisso com remakes, já que alguns jogos você ainda consegue ter acesso como Sonic Adventure e o Unleashed no Xbox, pela retrocompatibilidade. No geral, de forma resumida, essa foi a conversa. E antes que vocês questionem, ele citou o Sonic Adventure no Xbox porque lá na gringa eles têm Sonic Adventure na loja. Só que aqui pra nós a gente não tem Sonic Adventure no Xbox. Então, é, fica difícil. E também pra esclarecer outra coisa, IP, como eu citei aqui durante a entrevista, IP é basicamente outro nome pra franquia, gente. Um IP pode ser, por exemplo, Samba de Amigo, pode ser Super Monkey Ball, pode ser Yakuza, pode ser Sonic. Cada uma dessas coisas é um IP, entendem? É só outra forma de dizer franquia. Mas enfim, agora eu vou comentar o que eu acho sobre isso. Ele citou o Sonic Superstars e faz sentido. Querendo ou não, os jogos 2D meio que se encaixam nisso. Ainda mais levando em conta tudo o que eles trouxeram de novo aqui. O jogo é 2D apesar de todo o novo design 3D, todas as mecânicas novas com as esmeraldas e a gameplay no geral. Olhando pra isso tudo, dá pra considerar que os jogos de Sonic Clássicos são uma forma de reboot. Os jogos mainline são os modernos e os clássicos têm esse meio termo de serem mainline às vezes e outras não. Sonic Mania é canônico, porque ele tem uma ligação direta com o Forces. Mas e os Superstars? Os Superstars traz essa coisa dos poderes das esmeraldas, mas a gente não tem isso no Sonic Moderno. E aí, como que faz? Então, acho que dá pra considerar que os jogos clássicos são uma forma de reboot, talvez. E aí, em consequência, vem a pergunta. Os Superstars é um jogo mainline? Ele é canônico? Pra eles explicarem isso vai ser bom, viu? Eles poderiam só ter facilitado e dito que o Sonic Clássico passou a ser um Sonic de outra linha do tempo depois dos eventos de Sonic Generations. Mas não. Eles confirmaram que o Sonic Clássico e o Moderno são o mesmo Sonic da mesma linha do tempo. Então, como eles vão canonizar tudo o que acontece no passado sabendo que isso afetaria o futuro? Como eles vão canonizar cada coisa nova que eles trouxerem em um jogo clássico? Enfim, a gente precisa saber mais sobre os Superstars. Voltando ao assunto dos remakes e reboots, talvez eles estejam considerando algo como ter um remake ou um reboot sempre que sair um jogo mainline. Da mesma forma como o Orange saiu no mesmo ano que o Frontiers. Sonic Orange serviu como um tipo de reboot pra franquia, porque eles adaptaram e excluíram os eventos dos antigos manuais. E agora, tudo que é mostrado apenas no Orange é o que é canônico. Mas enfim, será que eles estão planejando fazerem isso sempre que formos ter um jogo novo mainline? Imagina se no próximo jogo a gente recebe junto remakes de Sonic Adventure 1 e 2 e de Sonic Heroes. Tem uma galera teorizando de que Sonic Heroes poderia receber um reboot depois de como o jogo apareceu tanto naquele anúncio do Tails Tube. Sem contar de que é bem possível que se eles fossem fazer mais remakes, muito provavelmente que os próximos alvos seriam os jogos da era Adventure. Eles poderiam muito bem terem dado a atenção necessária pro Sonic R, Sonic 3D Blast e Knuckles Chaotix com a DLC do Sonic Orange Plus, mas eles só perderam essa chance. E eu não vejo eles dando atenção a esses jogos em lançamentos isolados. Quando eu tava conversando com um amigo, ele me levantou a hipótese de que é bem possível que na visão japonesa, Sonic Orange seja uma coleção, mas ao mesmo tempo ele é um remake. Dando um exemplo pra deixar isso mais claro pra vocês, é como se Sonic Orange fosse igual a Crash N.C.M. Trilogy. Entende? Esse Crash é o remake de Crash 1, 2 e 3. E o Orange é basicamente isso também. Depois de Crash N.C.M. Trilogy, a gente teve o quê? Crash 4. E o que a gente teve depois de Sonic Orange, que foi tanto chamado de Sonic 5 quanto o verdadeiro Sonic 4? Sonic Superstars. E daí vocês podem pensar, tá, mas o que viria a seguir com reboots ou remakes? Olha, falando agora da minha opinião pessoal sobre as duas coisas, eu tenho um leve medo de como seria se eles resolvessem fazer algum tipo de reboot. Porque a gente tem que lembrar que as duas últimas vezes que a gente teve isso foi em Sonic 2006 e Sonic Boom. Então eu pensaria duas vezes antes de querer lançar um reboot desses. Só que assim, um reboot pode variar muito, porque ele tanto pode trazer grandes mudanças, como também pode ser mudanças simples. Se Sonic Superstars for considerado um reboot, esse é um bom exemplo de como eles poderiam fazer mudanças que não resultariam no que tivemos nos dois exemplos passados. E sobre remakes, eu sei o que vocês estão pensando. Quantos jogos não mereciam remakes hoje em dia? Até o Sonic 2006 foi o que o pessoal comentou, mas pessoal, eu pessoalmente só gostaria de um remake de Sonic 2006 apenas se eles dessem o tempo que fosse necessário pra produzir tudo, sem limite de tempo. Porque se esse jogo em específico fosse receber um remake, teria que ser algo não ironicamente perfeito. O estrago que esse jogo fez na franquia foi grande demais pra gente se contentar com um remake que não conserte todos os problemas que o primeiro jogo trouxe. E ainda assim, o pessoal esqueceria do primeiro jogo? Não. Eu duvido horrores que eles esqueceriam. Mas ao menos teríamos uma versão tão boa que vingaria o que tivemos com esse jogo. O pessoal também estava teorizando toda aquela coisa. Remakes da trilogia Advance e Sonic Battle, complementando com a conexão entre os jogos. Lembrando que esses jogos são canônicos. Daí tem Sonic Riders, Sonic Heroes, os mais icônicos pra receberem remakes que são os dois Adventures. Eu acreditaria em um remake desses jogos se a gente tivesse alguma coisa referente a eles no Deus Tube. Aí eu acreditaria mais que isso tá a caminho. Pessoal, depois de tudo que eu disse, isso é basicamente uma confirmação. Então sim, a gente vai ter mais remakes e reboots no futuro. Dá pra considerar uma certeza porque, por mais que eles não confirmaram, dizendo Ah, a gente tá sim fazendo um remake ou um reboot de Sonic, mas eles disseram A gente tá interessado em fazer isso e deu muita ênfase em Sonic. Então isso pode ser considerado como uma confirmação. Ainda que ninguém ache que não precisa de nada disso, eles vão dar um jeito de fazer. Vocês podem até questionar, ah, mas você não pode ter certeza se eles não oficializaram que tão fazendo isso. Vocês lembram que isso não veio de qualquer pessoa e sim do presidente da SEGA? Vocês ainda têm dúvidas de que isso não vai acontecer? Mas bem, já responderam a pergunta? Qual jogo de Sonic vocês acham que merece um remake? Aproveitem e deixem o seu like e se inscrevam para mais vídeos como esse. Se inscrevam no meu canal secundário, me sigam nas redes sociais, ativem o sininho para notificação de vídeos novos, porque isso é coisa de fã. Até o próximo vídeo, galera. Valeu, falou e fui.